O começo de carreira de um jogador tende a gerar expectativas sobre seu futuro. Há inúmeros casos de jogadores que começam voando no profissional, mas acabam não sustentando isso por muito tempo por vários fatores. Um exemplo claro disso é do atacante André Balada, que teve excelente começo no Santos ao lado de Neymar, mas depois virou um verdadeiro nômade da bola e não se firmou mais em lugar nenhum. Nesse vídeo você entenderá o triste fim de carreira que André tem tido agora em 2023. Te mostro tudo após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos por que o André tem tido agora um triste fim de carreira em 2023, precisamos entender toda a sua trajetória. O André foi revelado nas categorias de base do time do Santos, então já estava num time que é muito tradicional em revelar grandes talentos. Mas o que chama a atenção mesmo é que o André subiu para o Santos num momento muito oportuno. Ele sobe para o profissional em 2009, mas vira titular de fato com o técnico Dorival Júnior em 2010. E aí vocês vão se lembrar que naquele momento o Santos tinha um time muito acertado. Tinha Robinho, tinha o Ganso numa ascensão incrível e, claro, tinha Neymar já se provando como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Ter um bom time no seu entorno fez com que o André tivesse um sucesso meteórico no Peixe. Ele no time acabava só não fazendo mais gols do que o Neymar, que era um cara absurdo. De resto, ele sempre era o vice-artilheiro do Peixe. Fosse em Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão, ele sempre deixava a sua marca. E aí, claro, com o Santos vencendo títulos e jogando muito bem, todos os jogadores acabavam ficando nos holofotes e com o André não era diferente. Tanto que ele passou a ser considerado um jogador promissor, um goleador com potencial para no futuro ter uma carreira muito promissora. E eu me lembro até que na primeira convocação do Mano Meneses, que acontece após a Copa do Mundo da África, depois que o Dunga sai da seleção, o André é convocado para a seleção brasileira, junto com o Neymar. Porque, como eu disse, ele vivia um momento muito bom no Santos. Então no Peixe ele foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, se tornou um dos grandes destaques do time. E aí, claro, com convocação para a seleção e uma ascensão incrível no Santos, ele acabou sendo negociado com o futebol europeu. Então aí temos um primeiro momento da carreira do André. Ele joga, a princípio, no Dinamo de Kiev da Ucrânia e depois emprestado para o Bordeaux da França. Acaba não indo bem em nenhum desses dois times. Então ele volta ao futebol brasileiro para jogar no Atlético Mineiro, com a expectativa de que pudesse repetir agora no Galo o bom rendimento que teve no seu começo de Santos. Mas a grande verdade é que, apesar dos bons momentos que teve em outros times que passou ao longo da carreira, o André nunca mais repetiu o mesmo bom futebol dos tempos de Santos. E aí entra um fator importante. Não que o André fosse um jogador ruim, um jogador fraco, muito pelo contrário. O André era um jogador ok. Mas pelo fato de ele ter subido para um profissional com um time muito bom ao seu redor, acabou passando a impressão de que ele era um jogador melhor do que ele realmente era. E isso não era culpa dele. Ele acabou tendo o privilégio de jogar com o Neymar, jogar com o Ganso, então ele sempre recebia muitas bolas boas para que ele pudesse fazer os gols. Nos outros times, era óbvio que ele não teria companheiros da mesma qualidade, ou então, no mesmo momento. Então o André primeiro, ele vai para o Atlético Mineiro. Acaba ficando um tempo no Galo, e aí começa um ciclo de empréstimos. Em 2012, ele é emprestado novamente para o Santos, e acaba tendo uma boa passagem de volta ao Peixe. Mas ainda, longe de lembrar aquela boa primeira passagem ali, em 2009-2010. Ele fica um tempo no Peixe, acaba tendo alguns problemas físicos, e aí, na temporada de 2013, ele acaba indo para o time do Vasco. E aí o Vasco, vocês vão se lembrar que, naquele ano, acabou sendo rebaixado para a Série B. O desempenho individual do André em si não foi ruim, mas, quando o time é rebaixado para a Série B, convenhamos que ninguém liga para o desempenho individual de alguém. Então ali, mais um momento negativo para o André. Chega 2014, e ele volta para o Atlético Mineiro. Mas ali no Galo, já começa a ter outros problemas. Para quem não se lembra, o André, que tem o nome André Felipe, acabou ficando no mundo do futebol, conhecido como André Balada, mesmo que ele não goste do apelido. E esse apelido, André Balada, acabou pegando justamente em 2014, quando ele estava no Atlético Mineiro. O André gostava de curtir as noites mineiras, e certo dia, na balada, ele acabou sendo flagrado, dormindo, de boca aberta. Não preciso nem dizer que a imagem viralizou nas redes sociais, e todo mundo começou a fazer memes e brincadeiras com o André. Então pegou o apelido André Balada, e mesmo que ele não gostasse, aquilo. Por muitas vezes, quando você não gosta de um apelido, aí mesmo que ele pega. Então ele fica no Atlético Mineiro em 2014, em determinado momento, pela vida extracampo. Acaba sendo até afastado do elenco principal, e é reintegrado em 2015. Mas em 2015 também, já chega para poder encerrar o seu vínculo com o clube. Então ele é reintegrado ao elenco do Atlético Mineiro em 2015, e ainda na metade de 2015, é mais uma vez emprestado. Então ele já tinha sido emprestado para o Santos, para o Vasco, e agora foi para o esporte, onde acabou deixando uma boa impressão nos seis meses que passou emprestado na equipe pernambucana. No futuro, ele voltaria ao esporte. Mas antes, em 2016, ele acabou fechando com o Corinthians, chegando na época com a expectativa de recuperar o seu bom futebol dos tempos de Santos. Até então você pode perceber que ele rodava, 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 mas nunca jogava o mesmo futebol do começo de carreira, quando brilhou ao lado do Neymar. Aí que tá, a expectativa em cima dele era alta pelo que ele tinha feito, jogando do lado de Neymar e do genial Paulo Henrique Ganso. Ao longo da carreira, não conseguiu repetir todo aquele bom futebol, marcar a mesma quantidade de gols. No Corinthians, o André não deixou saudades nenhuma. Ele acabou ficando sete meses no clube e deixou uma péssima recordação para a torcida. O Corinthians foi eliminado da Libertadores daquele ano, com o André perdendo um pênalti importantíssimo contra o Nacional do Uruguai. Aquilo queimou bastante a imagem dele no clube e ele logo acabou sendo negociado, na época, com o Sporting de Portugal. Só que não importava, se o André jogava no Brasil ou se jogava fora, ele não se firmava em equipe nenhuma. Então ele foi para o Sporting de Portugal em agosto de 2016. Quando foi? Fevereiro de 2017, o André já estava de volta no futebol brasileiro. Vocês podem perceber que ele é um cara que rodou bastante ao longo da carreira. Então ele vai para o Sporting em fevereiro de 2017, de maneira definitiva, e ali vive também um grande momento na carreira. Então se por outros clubes ele oscilou bastante, não rendeu inspirado, dessa vez no Sporting ele jogou muito bem. Fez muitos gols no Campeonato Brasileiro, gols importantes, virou até uma certa referência para a torcida, jogou muito bem ao lado do Diego Souza. E a consequência foi que a boa passagem dele pelo Sporting gerou em 2018 um empréstimo para o Grêmio. Só que aí no Grêmio as coisas não foram boas como haviam sido anteriormente jogando no futebol do Nordeste. Então ele fica de 2018 até o começo de 2019 emprestado ainda ao Grêmio. É comprado em definitivo pelo Imortal, mas essa passagem não acaba sendo uma passagem positiva. Acaba jogando muito pouco, acaba não tendo o número de gols que se esperava nele, e acaba ficando também um bom tempo no banco de reservas. Em 2020, o André mais uma vez vai jogar no futebol europeu. Dessa vez ele troca o Grêmio para jogar no Gaziantep do futebol da Turquia. Mas por lá também uma passagem relâmpago. Apenas 22 jogos com 3 gols marcados. Só para vocês terem uma ideia mesmo, na questão de números, a melhor fase da carreira do André seguia sendo a temporada 2009-2010 jogando pelo Santos, quando ele acumulou 51 jogos e 28 gols marcados, que é uma média de gols excelente. Então ele teve mais essa passagem relâmpago pela Europa e teve agora uma terceira passagem pelo esporte no ano de 2021. Só que diferente das outras duas passagens, que haviam sido boas passagens, marcando gols, sendo um cara realmente muito idolatrado pela torcida, essa terceira passagem do André foi péssima. Então ele fica de 2021 até o final da temporada, e aí em 2022 vai jogar no Cuiabá, que acaba sendo o último ato do André Balada aqui no futebol brasileiro. Ele fica no Cuiabá de janeiro até outubro, não consegue ter um impacto muito grande do time e acaba rescindindo o seu contrato. E aí, mais uma vez, ele vai jogar na Europa. Desde agora, de março de 2023, o André estava no torpedo da Rússia, mas já está de saída do clube russo e deve agora voltar ao futebol brasileiro. É uma carreira de muitos clubes, muitas oscilações e muita quebra de expectativa, porque o André nunca foi cotado para ser um grande craque, mas era cotado para ser um bom jogador e ter uma carreira mais consolidada do que ele realmente teve. Porque mesmo que ele tenha passado por grandes clubes, na maioria deles ele acabou passando com uma impressão bem negativa. E como eu disse, não é nem culpa do André. Ele nunca foi um craque da bola. Mas pelo fato de ele ter surgido num momento oportuno, junto com o Neymar e junto com o Ganso, ele foi colocado como um cara que tinha bastante potencial, quando na verdade, não era tudo isso. Então agora estamos em 2023. E a situação do André é um triste fim de carreira por tudo que ele poderia ter conquistado e acabou. Não conquistando, não se consolidando. E detalhe, o André é um cara novo. Ele tem só 32 anos. Olha quanto tempo ele ainda tem pela frente para jogar futebol em alto nível, se ele tivesse consistência. Coisa que ele nunca apresentou. Em termos de idade, só você pegar. Germán Cano, voando no Fluminense em 2023. Wagner Love, voando no Sport em 2023. Por que o André não consegue fazer o que esses caras fazem? Porque de fato ele nunca foi esse grande jogador. Ele acabou sendo, de certa forma, revelado pelo Neymar, como muita gente gosta de dizer. Então agora eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Sobre o que você achou do futebol do André ao longo da carreira. Comenta aqui no vídeo também qual era a sua grande lembrança do André Balada. Claro, além de voar ali no começo da carreira com o Santos, pra mim, que era mais novo usando rede social, não tinha outra grande lembrança senão ele na balada, dormindo. Me lembro que na época na rede social só tinha isso como meme e todo mundo compartilhando. Me lembro que ele acabou pegando bem mal quando esse apelido de André Balada acabou virando uma tendência. Chegou a fazer manifestação em rede social criticando o comentarista por chamá-lo de André Balada, mas não teve como. Aquela foto viralizou e o apelido pegou. Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho